Para atender a grande procura durante o feriado prolongado, foram ampliados os horários de embarques na rodoviária de Goiânia. Mesmo assim, muita gente que passou por aqui teve que ter paciência e até quem se programou. Judite saiu do estado do Pará, rumo a São Paulo. Comprou com antecedência a passagem com conexão em Goiânia, mas teria que esperar cerca de 12 horas para continuar a viagem. Comprei a semana passada, mas ao chegar aqui pensei que seria possível uma troca, mas não foi possível. Então vou ficar aguardando até as 10 da noite. Situação vivida por outros passageiros que pegaram no sono ou se distraíam no celular para passar o tempo até a hora de embarcar. O que aumentava ainda mais a ansiedade. Os amigos Pedro e Ana Maria vão enfrentar 36 horas de viagem até Belém do Pará para rever as famílias. A escolha pelo transporte interestadual foi uma maneira que o aposentado encontrou para economizar. A esposa e a filha vão de avião, mas nessa ele leva vantagem. O problema do avião é que não dá para levar a bagagem toda. Não foi tanta economia porque o avião também foi R$ 700 da viagem. R$ 60 mulheres e R$ 60 filhas, R$ 1.400. Eu paguei R$ 600 aqui com mais da comida que vão comendo. Já Ana não vê a hora de reencontrar os filhos e conhecer a mais nova integrante da família. A netinha que nasceu há três meses. Estou desde outubro do ano passado sem ver meus filhos. Eu estou com uma neta que tem três meses que nasceu e ainda não vi ela. Muita gente seguiu nesse feriado prolongado para destinos como Rio de Janeiro, Brasília e cidades do Nordeste como Fortaleza. Já em Goiás, os lugares mais procurados são as tradicionais cidades turísticas, como Caldas Novas e Pirinópolis. A expectativa da administração do Terminal Rodoviário de Goiânia é que passem por aqui cerca de 100 mil pessoas durante o feriado prolongado. Um aumento em torno de 10% no número de passageiros com relação aos dias normais. E vale ressaltar algumas dicas para evitar qualquer imprevisto na hora de embarcar. Compre sempre as passagens dentro do Terminal Rodoviário. Tome cuidado com o transporte clandestino. Outra dica é adquirir os bilhetes de ida e volta com antecedência para garantir o retorno na data esperada. E não esquecer da autorização do Juizado da Infância e Juventude para embarcar crianças com idade inferior a 16 anos sem a companhia do representante legal. Dicas anotadas agora é aproveitar o máximo o tempo com a família. Fica rápido que a saudade é grande, principalmente do neto.